tenta me explicar a técnica certa para mandar o drive e o beck para mandar o drive e o beck tá eu vou tentar tá é certa eu mandei o drive o drive é assim você giro giro tronco aqui e o tronco depois imagina assim uma mola né uma mola pega pega a parte de baixo dela segura assim parte pega a parte de cima dela assim ó e gira até o máximo onde puder aí depois vai você vai sentir uma pressão aí você solta a parte de cima ela volta com toda a velocidade volta é isso aí o drive segura a parte de baixo e a parte de cima você pode ver qualquer jogador top caldeirano harimoto fazendom e malão todo mundo aí ó quando vai dar um drive ó ele dá as costas pra você ó o mesmo tá aqui ó e faz assim ó tá aí gira bastante primeira coisa tá então isso aí tem que ter velocidade aí depois vem a hora da na prática né na hora do impacto aqui você vai usar bastante o antebraço aqui ó tá e o punho aqui um pouco se for bola para cima se for bola para baixo com efeito para baixo você vai fazer o mesmo giro para usar o mesmo mesmo a onde braço aqui usa mais o punho que ó tá para dar mais efeito na bola bolas para baixo a gente trabalha com mais efeito então essa maneira que eu acho certo de dar um um drive aí tentei não sei se eu consegui aí te explicar né mas aí agora o beck beck você faz assim ó faz o contrário coloca o ombro você for dessa colocou o direito na frente aí levanta porque o cotovelo na hora do impacto você gira e esticou o antebraço aqui e junto você usa o punho também é isso aí o drive é isso aí depois você tem que treinar aí umas 5 mil vezes a 10 mil vezes aí para fazer esse esse negócio entrar aí tá